Vou obedecer a todos de forma radical, vou obedecer a todos de forma radical e vou procurar os atalhos de Deus para me suportarem, para não estar distraído, eu rejeito a distração, eu rejeito a distração, eu rejeito a distração. Receba o Bispo com panos, com glória, com aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero te levar a um curso de PhD em negócio, bons gratuação em negócio. Doutora, amigo, é negócio. Jesus disse, eu estou busy com o negócio do meu pai. Tudo o que fizeste é negócio. Pregar é negócio. Cantar é negócio. Adorar é negócio. Feminhar é negócio. Há um negócio do reino. Qual é o teu negócio? Eu não quero pregar, eu quero ensinar. Então, tenha um notebook, por favor. Ou pegue o seu telefone e escreva. Amanhã, no último dia da sua conferência. Eu tenho uma mensagem especial para amanhã e amanhã. Amanhã, 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 amanhã. Amanhã, 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 amanhã. Amanhã, amanhã, amanhã. Doutor, dê-me um medalha, por favor. Um medalha, por favor. Estes medalhas são muito proféticas. Estes medalhas são proféticas. Estes são muito caras. São caras. Esta missão mundial é internacional. Eu sou o dono desta marca. Eu sou o dono desta marca. Esta marca é anointed para trazer de volta a glória. Anointed para trazer de volta a glória. Amanhã terás um desses. 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 Então não perca amanhã. Amanhã à noite. Vamos dar um sentido de nós. Nós vamos dar um sentido de nós. Nós vamos dar detalhes. Então não perca. Isto é algo que vai durar mais sempre. Aleluia! Amém! Também teremos certificados para oferecer amanhã. Então façam tudo para estar aqui. Nesta noite quero falar de negócios de sucesso para o rico. Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. Eu tive mais sucesso do que nos últimos 30 anos. Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. Sabe porquê? Temos dinheiro. Tem dinheiro. É uma canção. Nós estamos apoiando crianças. Como construímos um terreno no lugar em que construímos a igreja. Passamos em outro lugar. É uma missão que passa em Uganda. É uma missão que passa lá em Uganda. É uma missão que passa lá em Uganda. E esta noite vem o homem de Deus também. Quebra a galera. Ele mon hàng pra ele trabalhar. Ele fica quando trabalha e pule esrubaliado. Ele vai achando que trabalhe. Ele jussia para ela trabalhando a igreja a 음식ur. Ele fica com uma missão que trabalha em ky langsam. Ele trabalha em kyntgy, joga em kyntgy. Vai trabalhar e joga. Ele fica na pausa. Aqui na minha missão que saiam ao hospital. немão죠 de sucesso do saúde. Carame生, o senhor croze? Péssica-me quer fazer isso. Quem é essa missão não? Ele tenta roubar a bagueira, ele vai de avião para o serviço e volta. Aleluia! Isso é o carro? Você viu o carro? Isso é o carro. O carro que ele não pôs a bolsa ali para aqui. Meu Deus! Aquele carro deve ser mais de 150 mil dólares. Amém? Amém? Ele tem um são? Glória a Deus! Também tem riqueza? Diga um são? Glória a Deus! Mais o quê? Vamos lá entrar no nosso ensinamento. O maior apóstolo do nosso testamento. Quem me ensinou? Paulo. Ele era um negócio. Era um homem de negócio. Apóstolo Paulo. True or true? É verdade ou não? True or true? É verdade ou não? Apóstolo Paulo era o saco por Deus de forma poderosa. Mas ele tinha um negócio de construção de tendas. Abrigo de tendas. Um negócio de ser pastor é uma coisa de ser pastor. É uma coisa de ser pastor. É uma coisa de ser pastor. Alguns dizem que ser pastor você não deve fazer outro trabalho. O maior homem do Antigo Testamento. O maior homem do Antigo Testamento. É Abraham. É Abraham. Ele tinha um negócio de vender de gato. 380 e 327. 380 e 327. 380 e 327. Tão contas de seu guardo e seu rebanho. Isso é verdade? Será que é verdade? O profeta Eliseu estava em sua casa. Ele tinha sua machamba quando Elijah encontrou ele. Ele não estava no campo de oração. Elijah encontrou Eliseu em sua machamba. Aleluia! Amém! 2ª versículo 4, versículo 7. 2ª versículo 4, versículo 7. 2ª versículo 4, versículo 7. Então veio e falou com o homem de Deus. Vai e venda-o. Pague as suas dívidas vivas. Tu e seus filhos. Já imagina. Um profeta matando alguém para fazer negócio. Diga visílio. Um profeta comandando business. Recomendado para alguém para fazer negócio. E nos mandou! Pague algo. Venda alguma coisa. Pague algo. Pague algo! Venda alguma coisa! Venda alguma coisa! Venda alguma coisa! Eu estou assinando... Venda alguma coisa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora, escuta. Eu vou dizer que eu vou falar para o país. Cada pastor que está fazendo um mundo que se donna bem no mundo, é um negócio. O que é isso? O que é isso? Ele está vendendo mais de um milhão de livros em um mês. O pastor Chris vende mais de três milhão de livros por mês. Todos esses pastores são grandes homens de negócios. É verdade? Você pensa que fazer um negócio é coisa carnal? Jesus usou a palavra negócio E eu disse, eu devo fazer o negócio do meu pai Ministério é o negócio do reino Proverbios 32, versículo 29 Você vê um homem inteligente no seu negócio Ele será um padre de origem Ele não ficará com homens meros Você vê uma mulher inteligente no seu negócio Você vê uma mulher inteligente no seu negócio Você vê, nas últimas semanas Nas últimas semanas, as pessoas têm dinheiro Pessoas têm dinheiro Alguém pagou um hotel para mim For três dias Hotel Hilton, no D.C. Uma noite era R$450 E ele pagou para R$150 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 Pagou para nós todos Pagou para todos os hotéis Eu cheguei o preço do Maru Para R$150 E eu tive a lista de todos os delegados E eu tive a lista de todos os delegados Que ele pagou para eles O reino de Deus precisa de milionários O reino de Deus precisa de milionários O reino de Deus precisa de milionário O reino de Deus precisa de milionário Então é B, é B? Diga P. A você me está entrando? Está Hungir? B, é B. B? Basic means of income. B significa riding business. 결ire b em inglês, ok? Escreio b e inglês. B, B. Eu vou falar em inglês. Basic means of income. B significa.. Basque-meu para o resírio. Ah, meio basso-vo para o resírio. amém qual é a fonte que você aceita? você nunca terá sucesso até você definir o que é que te dá rendimento uma ocupação regular da pessoa ou então o negócio você pode orar para não ter dinheiro até você ter uma fonte de riqueza fonte de receita agora Deus disse, eu vou abençoar seu cartel eu vou abençoar seu campo se você não tem cartel e não tem mais chama onde é que a bênção vai ser manifestada? onde? não quero a bênção se manifesta através da fonte de rendimento amém amém o outro b escreve essas perguntas qual é a minha fonte de rendimento? qual é a minha fonte de rendimento? qual é a minha principal fonte de rendimento? quantas fontes de rendimento tem? quantas fontes de rendimento tem? quantas fontes de rendimento tem? quantas línias ou fontes de rendimento tem? quais são os desafios que enfrento a minha fontes de rendimento? Quais são os desafios que vão contra a tua fonte de rendimento? Como é que eu posso melhorar a minha fonte de rendimento? Porque se a tua fonte de rendimento não é atualizada ou aumentada, você vai se tornar público. Certo, B é isso aqui de novo. Vamos tentar o U. U é que se quer fazer o U? O interrupção daré-liva. O interrupção daápia na pasta. Agora, se você tem uma linha de sofrimento ou de fornecimento, nos Estados Unidos não compramos gás. Não compramos gás. Tem um tubo que vai dentro da cozinha. Então há um fornecimento. Não compramos gás para nós. Ok? É um tubo que vai direto ao seu fogão. E no final do mês tem uma fatura. Amém? É um crime se aquele gás parar de ser fornecido. Você pode os processar quando mandarem de fogo. Mas eu tenho que chegar em casa e encontrar que o gás não está, filho de Deus. O que está acontecendo com a toalhinha de fornecimento? Será que a toalhinha de fornecimento funciona bem? Para um bom comédio, se a toalhinha de fornecimento não está funcionando a boca, seus überços estão sem atrasadas. flashes... Mas humano? Com a toalhinha de fornecimento não está funcionando? Será que a toalhinha de fornecimento funciona? Será que é efetiva? Ou há alguns bloqueios na rua. Vocês estão esperando. Por fé, nada parece chegar. Você abriu a sua porta e nada flui. Você vê que o homem vem e nada está lá. O suporte não está flui. Não está flui. Nada está flui. Nossos telefones tem no U.S. Nós estamos criando um app chamado Cash App. Nós temos uma aplicação telefónica chamada Cash App. Eu gosto do melhor som que eu tenho. É o som do Cash App. Quando o homem entra em casa e faz um som. Quando o homem entra em sua conta, o som. Eu tenho um monte de avan. O homem entra em casa e faz um som. O homem entra em casa e faz um som. O homem entra em casa e faz um som. Ou o homem entra em casa e faz um som. Eu vou te ver com que ele tem. O que você está competindo com esse negócio? O negócio é um negócio. Você precisa de correita. Você tem contas que você tem para prestar. Há competição. Não é verdade? Há competição no trabalho pastoral. Pessoas que fazem capacidade de igreja. Cultos de sessão especial. O culto de sessão especial. As almas devem ser ganhas através do marketing. As almas devem ser ganhas através do marketing. As pessoas nos assistem em todo o mundo. A questão número dois. Quem está tentando tomar o seu lugar? Quem está tentando tomar o seu lugar? Quem está tentando tomar o seu lugar? Quem está tentando tirar o seu lugar? Quem está tentando tomar o seu lugar? O que você está fazendo para segurar a sua linha de fornecimento? A pobreza é a interrupção do fornecimento. O que a linha de fornecimento de glória não está funcionando? Você ora, nada acontece, nada acontece, você jejuou, nada acontece, você grita a Jesus, nada acontece, nada acontece. Eles sublinham a glória, nada está fluindo, e as mesmas pessoas de negócio estão, vocês estão salvos, mas há algo que está faltando no teu negócio, porque você não está vendo o resultado, o negócio não tem a ver com concretizações. Esta manhã eu acordei do meu hotel às 6h, eu fui para o hotel Maputo para levar algumas coisas, e o motorista desapareceu, e voltamos ao lugar, por cerca de 20 minutos, e depois vamos para a igreja às 7h, eu te amo, mamãe Alice, ela tem um movimento de oração, um negócio aqui, para libertar os cativos, ela está em um negócio sério, qual é o lucro dela? Kingdom, impact, impact, representante, quebram os jovens, amém? Agora a pergunta para vocês é, a sua linha de seu investimento está interrompida? O que eu estou fazendo aqui, em qualquer área, você tem que assegurar que há um fornecimento contínuo. Amém? S, o S, servir a população, servir a população. Qual é a população que consome o teu produto? Quem? Você está servindo. Quantas pessoas consomem o teu produto? Pastores, você precisa planear e ter uma estratégia para ter mais consumidores do seu produto. Se dez pessoas escutam a tua mensagem, esse é o escopo em qual você tem influência. Você pode procurar no Facebook. Eu amo a América. É o meu grupo. São quase cem mil. Cem mil. Naquele grupo. Eu tenho vários grupos. E esse grupo tem pessoas de todos os níveis. Políticos. Amém? Se eu postar uma mensagem lá agora, se eu colocar uma mensagem lá agora, nas próximas 20 horas, milhares de pessoas estão assistindo. Milhares de pessoas estão assistindo. Quantas pessoas estão assistindo? Quantas pessoas escutam a você? Você tem que encontrar uma forma de definir a sua população. De definir a população que você serve. Expandir a tua população. Expandir a tua população. Expandir o teu escopo. Após isso, use a phone. Use a phone, ok? E depois, use a tua phone. Search for Dr. Bonnie Hector. I heart radio. I. Dr. Bonnie Hector. I. I heart. I. Then heart. I. Then heart. H-E-A-R-O-T. H-E-A-R-O-T. O coração. Radio. Search for Dr. Bonnie Hector. I am going offline all about the world through radio. Eu voar todo mundo online through sales. Mais de 50 channel. Mais de 20 canais. Again, mother 2,000 audioes that are free anywhere, anywhere. Eu tenho mais de 2,000 audio para fazer download de bordo a todo mundo. Você nunca vai crescer. Até você expandir a tua população. Você nunca vai crescer. A fama de Jesus se espalhou e disse ao Senhor Jesus, que a minha fama se espalhe. Senhor, dê-me mais clientes. Senhor, dê-me mais clientes. Senhor, dê-me mais clientes. Senhor, dê-me mais clientes. Pastor ou dê-me mais clientes? Como pastor, quem são os teus clientes? Membros. Membros. São os membros. Não seja espiritual, isso é sério. Não seja espiritual. Os números têm muita significação. Pastor ou dê-me mais clientes? Pastor, quem são os seus clientes? Você é um negócio do reino. Pastor ou dê-me mais clientes? Pastor ou dê-me mais clientes? Quanto mais membros, mais dinheiro terão. É verdade? É verdade? Quanto mais membros, mais impacto terão na comunidade. Quanto mais membros, mais coisas são feitas. Quanto mais membros tiverem, mais coisas são feitas. Não brinque. Isso é auxílio-se. Amém? Amém. Você tem uma missão. De aumentar a população a quem serve. Faça de tudo para expandir o seu escopo. Vá atrás de mais pessoas. Expanda o seu território. Expanda o seu território. Mesmo se vendes fios. Aumente o seu grupo, os seus clientes. Qualquer coisa que você fizer. Vá para a primeira, a segunda, a terceira pessoa. A prosperidade está conectada com quem consome a produto. A pessoa que consome o seu produto. Mais consumidores. Mais consumidores. Mais consumidores. Mais consumidores. Mais profita. Mais consumidores, mais... Mais consumidores tiverem o quê? Quanto mais consumir o seu produto, quanto mais consumir o seu produto? Quanto é o seu produto? Qual é o seu produto? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Como você expande o seu produto? Você é brasileiro? Em quantos países? Ainda não. Você é brasileiro em Moçambique? Você é brasileiro em Moçambique? Não. Ok, você vê? É por isso que você não tem um bom carro. Eu não tenho um bom carro. Expandem para todas as províncias. Expandem para todas as províncias. Expandem para Namibia, Botswana, Botswana, South Africa, Afegan-Soup. E a grande internacionalização. Você tem uma rede internacional. Você é maravilhoso. Não é maravilhoso. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Jesus começou em Nazarene. Jesus começou em Nazarene, mas não temeria em Nazarene. Expandem. Expandem. Every village. Every city. Expandem. Expandem. Diga vizinho, expanda. Expandem. Expandem a dream. Expandem o teu sonho. Expandem a visão. Expandem a visão. Expandem a visão. Expandem a visão. É o tempo de crescer. Você deve ser estratégico. Começou a fazer estratégia. O que eu devo fazer? Agora, escutei. Quantas pessoas consumem o meu produto? Como eu posso fazer para alcançar mais pessoas? Como faço para alcançar mais pessoas? Número 2. Quem são meus clientes? Quem são meus clientes? Que classe de pessoas você está encontrando? Que classe de pessoas eu estou encontrando? Minha igreja tem uma classe de pessoas. Minha igreja tem todas as classes de pessoas. Os que são poucos na minha igreja, além disso, eles têm como 3,000 dólares por mês. Têm pelo menos 400 dólares por mês. 4,000 dólares por mês. São os poucos. São poucos. São poucos. São poucos. Quatro mil dólares por mês. São poucos. No mês de julho, São poucos. Eu tenho um convidado na Nigéria. Quando eu estou pregando? Eu quero chamar aqueles que não podem vir e dar 2,000 dólares. Ele disse que eu quero chamar aqueles que não podem vir e dar 2,000 dólares. De quem? Eu disse que as pessoas também vão dar 1,000 dólares. Eles não vieram. De quem? Vieram. Não é sério. Escuta. Ele não vai encher. Ele não vai encher. Bate mais. Você tem que ver. O que? Pobre. Não. Ok. Minha conferência tem por aí cinco mil pessoas e toda oferta de cinco mil pessoas era setenta dólares. A oferta é de cinco mil pessoas. Sevententa dólares de oferta é de cinco mil pessoas. Imagina isso. Você já está com um camarão. Eu quero dizer, uma série é que você vê uma grande crowd. Um outro cheio de montidão. Mas quando olhamos para os cois, tudo está coisado. Eu quero dizer, um pouco, uma grande dúvida. O Senhor Jesus, eu quero dizer que meus clientes, eu quero dizer que meus clientes... Você usa o apóstolo Pedro em minha igreja. O dia que ele responde para a igreja, o offer está terminado. O dia que a igreja vem, passa a palavra. Aleluia! Ele chega! Aleluia! Deus é bom! Não, isso é sério. Escuta isso a sério. Olhe algumas mulheres que espontaram Jesus. Algumas mulheres apoiaram Jesus. Elas eram mulheres ricas. Elas eram mulheres ricas. Susana. Joana. Mary. O ministro de Cristo. Apoiar o ministério de Jesus. É verdade ou não? É verdade ou não? Cristo não se presta pela fé. Cristo não se presta pela fé. Ok. Oh, sim. Cristo não se presta pela fé. Joana está lá. Maria está lá. Maria está lá. Ele adorou o pão. Dando pão. Dando tudo. Cristo foi de lugar para lugar. Era uma linha de alcança. Mas havia uma linha de fornecimento. É verdade. Não construí uma igreja pela fé. Não voem 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 pela fé. Não, não sou. Ele adorou o pão. 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 Um dia em Milipas, trabalhando para a serviço de alcança. Um dia lá. Um homem, um senhor, um senhor, um senhor. Um homem trabalhou. Ele estava por meio do dia. Estavam parado. Estavam parado. Estavam parado na frente do terreno. Começaram a orar. Nós tomamos pão. A mulher estava lá. Vocês querem comprar o meu terreno? Nós tomamos pão. O cara que você está tão mau. Eu quero os gastos mais um bar. Eu quero que os clientes possam. Eu quero que você possamos pra lá. Eu possumo que eu possamos para lá. Eu possumo que eu possamos para lá. Eu quero que você possamos para lá. Não é um problema, eu quero que você possamos para lá. Eu... o 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 faça alguma coisa faça alguma coisa não dê novos clientes novos não novos clientes que você está decrescendo novos clientes novos novos clientes você está a caminho do novos 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 clientes novos clientes Amém? Amém. Há muitas coisas para fazer para ter novos clientes. Muitas coisas. Você precisa saber o que é que precisam as pessoas. Procure ser a pessoa que resolve o problema. Traga a resposta à coleta. E a tua igreja se torna um centro de solução. Quando a minha igreja estava na construção da igreja, eu estava na 5ª. Eu estava na 4ª. Com seis igrejas e 7ª. Seis igrejas, eu estava na 5ª. Eu estava na 5ª. Eu estava na lobby. Você está na 4ª, o exigio de Galáculos de Brasil. Eu estava na 4ª, a также na 5ª. Comunicat ministro e também estava na 5ª. Eu estava na 5ª. Por que teve alguém que preste a 5ª? Por que o homem que compassou? Por que o homem que caminou para a igreja? Por que? Ok. Você tem que providenciar alguma coisa que atraia a pessoa. A presença de Deus deve estar lá. O sistema de adoração. O sistema de adoração. O sistema de luz. O sistema de áudio. Um dia, uma igreja de novo, uma igreja africana. A igreja era muito grande. A igreja de áfrica é muito grande. A igreja é muito grande. É verdade? Eles vão aprender o som. Eles vão aprender o som. Não é verdade? Eles vão aprender o som. Eles vão aprender o som. Eu não me penso mais em algum dia. Esse homem é uma igreja. Eles morreram, saíram e saíram. E eles desapareceram. Mude a cultura da tua igreja. Mude a cultura da tua igreja. Meu culto é de três horas. O meu culto é de três horas. Ela é de três horas. Agora é de duas horas. De duas horas. De dez às doze. Porque as pessoas estão aqui. Eu gosto de ser bom. Diga vizinho. Diga vizinho. Diga vizinho. Todo o cavaleiro. Quero almoçar em casa. Quero almoçar em casa. Quero almoçar em casa. Quero almoçar em casa. Às três horas com a família. Diga vizinho. Até as quatorze. Vocês já estão no culto. Diga vizinho. Diga vizinho. Dois minutos. O louvor e adoração. Trinta minutos. Dois horas é o suficiente para um culto. Amém? Amém. Por que vocês vão cantar por uma hora? Quatro. Por quê? Quando eu apoiar. Quando eu apoiar. Mas tu me chamou. Mas tu me pedindo. Tem minutos para elas. Na minha igreja. Começamos com uma almoção de dez minutos. Dez minutos para esse avó. Vinte minutos dela. Não vou ler a adoração. Agora eu tenho que ser o Maricama Gui. Tem minutos. Então alguém vem. Da almoçar em casa. Dez minutos. Vai até. Doisar. As dez horas. Nós começamos a dez. Dez e quarenta e cinco. A pessoa. Eu vou ao subúbito. Na quarta de idade. Quarta de twelf. Um quarto para as duas. Vinte minutos. Mas eu já estou nascido. Iram com a menina. Se tem o Cé. Nesseiro neste. Devo se ter. De acordar. Passamos. Pessoas gostam. De cultos. Curtos. Mas você finalize. Precisa. Tá me prestar por uma hora? Aleluia. Você não tem uma preacção. Você começa. Você não deve ir para a igreja. Aleluia. Você tem que pagar outra sala. Você tem que pagar de uma igreja. Não. Eu queria. Você tem que pagar de uma igreja. Tente recorde. Deixar para a minha igreja. Mude a cultura. Faça a igreja, faça uma igreja, torne o ambiente limpo. Aleluia! Vocês sabem que estes veículos aqui são perigosos. As pessoas já moraram no campo, por favor. Desde que este homem estava morto, ninguém o lavou. Toda a saliva estava morta por dois anos. E ficam rostados. Depois tem um câncer. A medicina pode tirar a água e tirar a água. Você pode tirar a água e tirar a água. A água. A água. A água. A água. A água. É rostado. A água. Aqui está a ferrugem. A água. É rostado. A água. Na água. A água. A água. A água. A água. A água. A água. O que é ignorância? Mantenha a sua igreja livre. Mantenha a sua igreja livre. Mantenha o seu local de negócio livre. Mantenha a sua cultura para os seus clientes. Aleluia! Diga novos clientes. Diga novos clientes. Diga novos clientes. Diga novos clientes. Arrange uma forma de resolver problemas de novos clientes. Faça de tudo para agradar novos clientes. Conecte-te com novos clientes. Provemos seus cristãos. O que é uma pessoa que faça? Qualquer negócio que faça? O negócio faz além das orações. O que é um negócio que faça? 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 Ela faz com o meu esposo. Ela faz o negócio com o meu esposo. O que você faz? Um pequeno banco. Eu trabalho no meu esposo. Eu trabalho no meu esposo. Eu trabalho no meu escritório. Eu trabalho no meu mestrado. Eu trabalho no meu mestrado. Tem funcionários? Você vai ter os livros? Você vai ver os livros das receitas? Não. 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 Eu vejo no final do mês quando o meu esposo traz. Não. Eu vejo no mestrado. Porque eu sempre vou para o meu esposo. Mas eu vou para o meu esposo. Mas eu vou para o meu esposo. Eu vou para o meu esposo. Sim. Eu vou para o meu esposo. Teus vir arro�. Têus vir arro�. Enquanto não tem Sinn 똑같os.. Calma�i sois... Têus vir arro�! Conte que nós temos ... O Senhor te consegue, né? Eu vou para o meu ... Eu vanoar constantemente. Eu valoar constantemente. Amém. Gost academicします. Eu valoar constantemente. Eu valoar Stickley. Eu valoar todo o custo. Eu valoar seu ... Eu valoar teu wisdom. Eu valoar teu masofcado. Eu valoar tua ressurrei. Avalie os seus cursos. Será que estás crescendo? Ok, S, por favor. O S. S. Pessoas sérias no trabalho. Coloque o pessoal certo nas tarefas do trabalho. Gaste tempo treinando o teu pessoal. O treinamento para o trabalho é importante. O treinamento para o trabalho é importante. Qual é a sua tarefa? Treine eles. Os intercessores, líderes das mulheres. Os líderes dos jovens. Em cada área, você precisa levantar pessoas de qualidade. Através do treinamento. Através do treinamento. Você deve ter treinamento. Porque nós gastamos mais tempo para orar. Sem desenvolvimento de qualidade. Desenvolve a qualidade do seu treinamento. Desenvolve a qualidade dos seus funcionários. Treine. Mente-os. Desenvolve-os. Amém. 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 Uma pergunta a mim que acredita porque é cresume na minha vida espiritual? Mas é espiritual, é equado espírito. Mas onde é a resta influence com a espírita? Amém. o reino, o poder, o poder e a paz. Diga reino. You are mentioned your control. A dimensão do meu controle. Diga meu reino. Meu reino. Meu reino. Meu reino. Meu reino. Pessoas debaixo do teu controle. Eles estão debaixo da tua autoridade. How big is your kingdom? Quão grande é meu reino? Power. Poder. Kingdom. Reino. Power. Poder. How big is your kingdom? Como é que você conhece o reino? Através do estilo de vida dos cidadãos. Kingdom is powerful because of what? This reunion is powerful because of what? This reunion is powerful because of the lifestyle. You must grow in power. You must grow in power. Money is power. Money is power. I was in Nigeria in memory. I was in Nigeria and I had one pastor in Benin. One pastor in Benin called me was a guy. Let's pray against the Muslims. I said, sir, I won't have let out to you. What did you do? He got a Muslim memo. He was a Muslim. He was a church. He was a pastor in the church. His church was praying with last recast. He was praying with God. 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 He went to the owner of that house. He bought the whole building. He bought the whole building. and he went to the pastor. I gave you two more notice. The man is very intense. He's very intense. He said, I'm the new owner. A 10ª chansão não veu dor, não. A gente se vê, Drosman, o professor está na porta, e a precisão de uma porta. O pastor partiu. O pastor teve que arrumar as coisas, e ele responde, com o larga e machucar. O que é a malha. Quem quer que? Quem quer que? Quem quer que? Quantos cristãos podem fazer isso? Quem quer que? 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 Os muçulmanos não são toros. Tem poder de dólar para o mundo. Tem dinheiro de petróleo. Estão comprando igrejas na Alemanha. Estão comprando igrejas em Londres. Estão comprando igrejas em Londres. Eles não são aplicados. Sim. Por que você está orando ali? Porque não tem dinheiro. não tem dinheiro. Não tem dinheiro de치ber. Não tem dinheiro de aluno. Todos vão ver os jovens. Não cuidem de alunos. Não tem dinheiro de aluno. Não tem dinheiro de aluno de nós. E por que você está? Estão comprando igrejas em Londres. Tudo fácil, Matilde. É fácil assim. É fácil assim. É fácil. É fácil. Não dê-os a aposta. Não é interesse. Estão comprando e orando. Simplemente. Como? O assunto é, o Senhor Jesus, eu recebo ponteiro, 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 ponteiro. Para apoiar a conferência, para apoiar o evangelismo, para apoiar a cruzada, para apoiar o missionário. Hoje temos pastores sem poder, mas são pedidos indigos, os vizinhos não os respeitam, são cristãos sem poder. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, os donos das casas que nos mandam embora, estão a reinar. Vamos falar sobre a glória aqui hoje. A glória hoje fará a manifestação, a prosperidade na sua vida e na sua vida. para a glória e a glória da manifestação da manifestação da glória para a glória da glória para a glória Eu estarei a falar de impactação em manhã, e estaria orando música. Diga impactação. Você quer impactar algo na sua vida? Amém. Para nós, nós não trabalhamos com emprestas. Nós não trabalhamos com emprestas. Nós não trabalhamos com emprestas. Eu e minha esposa não trabalhamos com emprestas. Nós construímos um edifício de ser muito de dois noites. Em oito meses. O que vai ter que ser bazar. Em oito meses. Não usamos crédito. Não compramos terrenos com crédito. Pagamos cash. O que vai impactar a sua vida? A transferência da glória. Amém. Amém. A transferência da glória. A transferência da glória. Do manco. Não permitem um pastor pobre pôr maus na sua cabeça. Assim como eu tenho, eu te dou. Aleluia. Porque assim como eu sou, você também será. Porque eu deprecio. Porque depois eu venci a ser diferente. Vamos depositar o mesmo espírito. Você não quer ser diferente? Porque assim como eu sou, você também será. Oh, meu Deus. Amém, amém. E misericórdia, Senhor. A man, a man, said to God be the glory. He got a deal for that glory. Bless any. Bless any, please. Man, let him be a body, please. Just pray in tongues, pray in tongues. All you need. Just pray in tongues, pray in tongues. O Lord, 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 O Lord. O Lord, 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 O Lord. Pray with anger. O Lord, O Lord, O Lord, O Lord, O Lord, O Lord. Pray with anger. Amen. Something must change. Yuki Daarted 3 gere. Pray with anger heart. They won't be shifting their spirit. Deve haver uma mudança no Espírito. Deus deve responder alguém. Deus deve responder alguém. Nós estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para missão. Amém. Amém. Sabe, eu tenho três casas. Eu tenho três ou três casas no Hotel Macuto. Eu paguei três ou quatro no Hotel Macuto. Por cinco ou seis dias. Por seis dias. Eu tenho um quarto no Hotel Avenida. Eu tenho um quarto no Hotel Avenida. Por sete dias. Por sete dias. Só o hotel é especial. Só o hotel é caro. A pena o doze doze. E eu paguei essas contas de Suzica. Amém. Quem é que eu estou dizendo? Nós estamos aqui para turismo. Ali é porque é um impacto. Estamos aqui para a impactação. Amém. Amém. Então, o hotel vai parar. A hora e a corrida. Algo deve ser quebrado. Daí você o hotel vai começar a orar. Eu não vou começar a orar. Eu não vou começar a orar. Eu não vou começar a orar. Olha, olha o hotel vai ser alto. Ei! Ei! Amém. 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 Amém! Glível! Glível! Amém. Rude! O poder e a glória. Diga meu. Meu ser. Meu ser. Meu reino. Meu reino. Meu poder. E a minha glória. Diga meu reino. Diga meu reino. Meu poder. Minha glória. Minha glória. Glória a Deus. Tens o desejo no teu coração. Você quer servir a Deus. Mas você foi decepcionado. Você quer servir a Deus. Queres abençoar igrejas. Queres abençoar pastores. Mas tu queres os meios. Tens o desejo de ter filha. Tens o desejo de ter filha. Tens o desejo de ter filha. Senhor Jesus. Honra a tua filha Senhor. Que essa graça. Venha sobre a tua vida. Tens o desejo de ter filha. 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 Senhor, eu oro pela sua filha, e eu equipo ela para a igreja, e eu transfiro sabedoria para riquezas. Diga Jesus! 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 O Senhor, eu sei! Deus te abençoe. 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 Toc. Toc. Receba essa unção. Para sinais e maravilhas na sua vida. Estou a ver uma profetisa se levantando com o Espírito da oração. Receba a pactação. Receba a pactação. Receba a unção para orar. Perceba a unção da oração Perceba a unção da oração Jesus Obrigado Jesus Jesus I can feel it The river of life Flowing to my soul The river of life I can see it I can see it The river of life Flowing to my soul The river of life Let's go there please Come here Oh my God O Senhor tocou a tua mão Se és tocado por Deus Para nos ajudar Em uma refeição Fica à vontade Veja a Sandra